Nós estávamos precisando para comprar as máquinas de 60 mil reais. Então, essa semana agora, os técnicos farão a medida para ver o que é necessário aqui para a Igreja Matriz. Vamos rezar a Nossa Senhora. Vocês têm a oração aí? Vamos lá. Vamos juntos? A Vossa proteção e referência, Santana, Mãe de Deus, Senhor, a humildade, não desprezei as nossas dúvidas e as nossas necessidades, mas liberai-nos sempre e por todos os que tínhamos. Virgem, Pai, Vossa, e Vida. Amém. Então, vocês sabem que quem colocou ele a morro, que foram vocês. Com a Graça de Deus, o Rodrigo, neste momento, ele fez a mão de morro, vocês todos e ele também. Quem vai fazer essas melhorias, todos aqui na Matriz, só vocês também. Eu ajudo o que eu posso, mas na verdade, a grande ajuda vem da parte de vocês. Deus me espalha a vocês todos por essa ajuda, por essa entrega também de parte daquilo que você recebe, você também entrega para o bem ensinar a nossa Casa da Terra, a qual nos abriga para os nossos orações e tema do patrocínio e intercessão de Nossa Senhora da Vida. Levai a todos a alegria e a paz. Ide em paz. E o Senhor Jesus sempre nos acompanha. Graças a Deus. Eu vou se respeitar em uma liberdade, uma semana amável. Um abraço para vocês todos. Amém. 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 Amém.